você se encontra praia de piedade resolvi gravar esse conteúdo pra você para você ver mais ou menos como é que está no dia de hoje hoje no caso gente é dia 30 de março de 2021 dessa forma que se encontra né o que não está atualizado está atualizado agora no caso da principal onde tem as as naturais e aqui onde você está vendo lá no fundo é a igreja nossa senhora de piedade você já viu aqui né se você já veio aqui deixa embaixo comentário que isso é muito importante essa é uma área muito boa né você quiser vir visitar aqui pernambuco inventar esse lugar aqui que você não vai se arrepender que no momento algumas pessoas aí tomando seu banho e curtindo aqui melhor do nordeste você descendo chegará na praia de candeias praia de barra de jangada que no caso aqui jabotão tem três praias como recife também tem três praias que a praia de boa viagem a praia do pina ea praia de brasil é teimosa caso a maré está baixa fica muito favorável para tu está tomando banho com a tua família é isso aí que no caso ali os corais você está vendo e as entradas também gente também pequenas entradas ali logo aí ó tem aquele mundo ali na defesa desse prédio aí eu também tive informações gente sobre no caso né que vão fazer aqui a ciclovia fica muito bom para tu estar né é da lano ou caminhando à noite fica muito ótimo é isso aí um pouco caminhando e mostrando pra você e no caso você está vendo que está suja dessa forma ela não está suja isso aqui é normal do mar isso aqui no caso é algas que a gente chama aqui no caso sargaço e sargaço que ele apudece a maré e enche aí volta no morro para o mar aos peixes come aí no caso de alimento para ele já né gente eu vim aqui de bike no passeio né resolvi mostrar pra você como é que está aqui a praia e também tranquila ela hoje a valia tem a placa para desolver tartaruga que é um lugar que as tataro gostam de achar suas obras né e no caso aí já a gente que a avenida bernardo vieira de melo a avenida bernardo vieira de melo vejo lá no fundo está mais movimentação de pessoas e vamos chegando aqui na água né mostrar pra tu a água bem cristalina a cristalina vando mais e no caso eu vou falar pra tua hora a hora é gente 12 e meia pelo que eu estou vendo acredito que aqui não tenha sim guardas nem fazendo aqui a guarda a segurança aqui do local eu deixei minha baixa lá atrás eu tô com medo de chegar uma pessoa pegar minha baixa e sair por ali pedalando por isso que é o complicado por aí ele chega aqui eu vou chegar até ali nos corais espero que alguma pessoa não pegue minha baixa como estou falando deixei lá atrás por e aí eu vou chegar até uma carreirinha para adiantar mais o caramba que microfone vai para atravessar é só baixa que é muito bom e no caso tem aquelas pedra lá no fundo ali em candeia como sempre falo para tu né que ali no caso foi uma engorda né acharam milhões fazer essa engorda aqui né a cabeça piedade ficou ótimo e ela está lá no fundo a chegar ali eu cheguei nos corais olha só vou deixar a tua criança aqui tomando banho nessas piscinas essas piscinas gente era para ter peixe pô não sei porque que não tem peixe legal de posto de galinhas né tem aquelas piscinas naturais e tem muito peixe pô eu estou vendo alguns peixes ali ó e alguns peixinhos aí e os peixes aqui é muito pouco acredite-se nesses postos aqui né nessas piscinas tivesse peixe a galera já vem e vai pescar e ai o caranguejo aqui entrando e no seu habitat natural né e é isso gente olha só que piscina tão gigante essa aqui que lindo a natureza realmente é perfeita pô qualquer praia bonita muita gente diz tal praia feia tal praia bonita mais não qualquer praia bonita só que espetáculo e é isso gente obrigado mesmo está me acompanhando ficasse atualizado aqui sobre a praia de pernambuco sobre a praia de piedade que você está nesse momento aquele beijo aquele abraço de berg deixa o like é importante você que é novo aqui se inscreve você terá sempre desses conteúdos aqui em praias beleza tchau tchau tchau